Quem nunca quis hospedar aí na sua casa ou até mesmo na sua VPS ou um servidor dedicado um servidor de Git, tipo estilo GitHub, para ter um rastreamento de código, também de .files, arquivos de configurações gerais. Então hoje eu quero mostrar para você como faz esse processo, processo de instalação de uma forma anual do Git. É um software que faz rastreamentos de bugs, revisão de código, integração contínua, tem tickets também, wix, etc. Eu mesmo hospedo um Git aqui em casa, o qual eu venho inserindo bastante coisas nele. Então claro, eu uso hoje o GitHub para fazer mais um backup, mas todos os meus arquivos de configurações geral, programas, estão presentes no meu Git aqui em casa. E bom, ele é interessante justamente porque ele é um software que é bem leve, pessoal, mais leve com o GitLab da vida, para quem já utiliza esse cara. Só que assim, ele não é tão leve como um C-Git, por exemplo. Ele precisa ter no mínimo uns 2GB de RAM para executar bem. Ah, para só um usuário somente? 1GB de RAM dá bom, mas se você ter mais de um usuário ali, seria 2GB de RAM interessantes no seu servidor para você conseguir hospedá-lo. Então vamos lá, vou fazer a instalação aqui, a configuração com vocês. Então eu vou estar utilizando o Debian para fazer esse processo. A gente tem uma forma aqui na própria documentação do Git, que é instalação via binário. Ele tem uma série de processos para fazer, mas eu tenho um jeito, uma forma aqui mais simples e mais fácil para a gente fazer essa instalação. Então aqui é um processo mais complexo, entre aspas. Complexo assim, para quem está começando agora, seria um pouco mais complexo. Bom, no meu Debian aqui, meu IP aqui é... Eu não estou em modo Bridge, então estou em modo NAT mesmo. Então deixa eu já até abrir aqui para mostrar. Eu acho que esse cara não tem nenhum tipo de servidor aqui, vamos ver. Ele tem uma parte ali em execução, não tem problema. Aqui pessoal, a gente vai basicamente instalar o SQLite 3. O SQLite 3 é uma dependência necessária para a execução do Git. Então vamos fazer a instalação dele, a gente vai ter install o CUR também e o SQLite 3. A gente vai precisar desses dois caras para utilizar. O SQLite 3 vai ser usado como banco de dados. O SQLite 3 é um software bem de banco de dados, bem mais enxuto com o MariaDB, por exemplo. Ele aguenta menos, tem menos potência de fogo com o MariaDB, o MySQL. Só que ele dá conta para a gente que vai ter uma base pequena de usuários. Por exemplo, uma empresa que tem até 15 ou 20 usuários, o SQLite 3 está bem interessante. Até dá para botar um pouco mais ali, até uns 40 usuários está legal. A partir disso você teria que fazer outra forma aqui com o MariaDB, um banco de dados mais potente para utilizar com o Git. A gente vai adicionar um repositório aqui do Morph, Morph 027. Então basicamente vai estar o link aí na descrição, esse comando, mas vai ser basicamente CUR-SL. A gente vai precisar baixar uma chave lá do package.git.gpg.key. E a gente vai adicionar lá em barra e tc apt trusted, ponto, é, trusted, aqui está errado também, ponto gpg, ponto de, tá? Então, um diretório, a gente vai botar o Morph 027.git é ponto ask, tá? A gente vai adicionar lá dentro esse arquivo de configuração, esse arquivo, né? Do repositório, na verdade, não é arquivo de configuração não, é do repositório. E até ponto ask, tá bom? Então a gente vai adicionar esse aqui, esse comando vai estar aí na descrição. A gente vai adicionar também mais um, mais um cara aqui também, tá? A gente vai criar esse cara, eu posso adicionar com eco, mas eu vou fazer diferente. Vou botar em a barra etc apt sourcer, ponto list, ponto d, vou adicionar o Morph 027, traço giteia, ponto list. E aqui eu vou adicionar o repositório. Então, deb, arquitetura aqui vai ser, eu posso pegar arquitetura com dpkg, tá? dpkg print, arquiteture. Então, md64 aqui no meu caso, recomendo você usar, né? Porque vai que está em outra arquitetura. E eu adiciono aqui essa arquitetura, então md64, tá? Saindo aqui fora, eu vou adicionar o repositório. Então, barra, barra, packaging, ponto gitlab, ponto io, barra giteia, giteia main, tá? Ficaria assim. Então, é isso, tá? A gente vai adicionar o repositório. Eu vou deixar isso aqui também na descrição aí pra vocês. E a gente roda um apt update, tá? Vamos ver se deu tudo certo o repositório, se não vai falhar nada. Beleza, aqui ele vai trocar o repositório, aqui eu vou deixar assim. E agora eu vou dar um apt install giteia, tá? Pra não precisar baixar o binário lá. Então, ele já está lá com o kring também. O bom de pegar o repositório é que você já configura toda a parte ali de usuários. O debian faz todo esse processo, né? Ali o debian, no caso, o repositório deles. Vai fazer todos os processos com o pacote. Então, fica bem mais simples e mais fácil trabalhar dessa forma, tá? Então, aqui a gente já fez o processo. Beleza, está load lá, tá? Agora eu vou botar o enable aqui. Então, sysctero enable giteia. Vou dar um status. Ele está load ainda. E eu vou dar um start aqui. Pra iniciar, porque ele é um serviço rodando a porta 3000, tá? Então, ele já está ativo. Olha que fácil, né? Aqui eu vou botar o meu IP. Então, o IP da minha máquina. Dois pontos. 3000. Ele vai configurar. Então, eu tenho o mysql, como eu falei. Postgre e SQLite, tá? Então, aqui é a configuração inicial que a gente deve fazer. A gente tem um arquivo de configuração. Eu já mexo aqui, tá, pessoal? Mas temos um arquivo de configuração em barra etc. Giteia, git ponto... Não sei se ele vai estar por aqui. Olha, ele não criou ainda. Mas é o git ponto init, né? Após a gente gerar esse documento inicial. Esse arquivo de configuração. Ele vai gerar esse arquivo. E eu já posso editar quando eu quiser, tá? Então, aqui a gente vai basicamente, ao invés de mysql. Se você quisesse criar o banco de dados mysql. Como eu falei, tiver mais de 30, 40 usuários. Você pode usar o mysql. Mas aqui, no caso, usamos o SQLite. Tá? Pra ser mais simples e mais fácil. Então, a gente vai usar assim. Ele vai criar um .db lá pra gente. Tudo certinho. Aqui o título do site, tá? Você pode botar aí, por exemplo... Vou botar aqui Slack.jf.giteia, tá? Aqui o repositório, né? O root path. Vou deixar assim. Aqui o username, tá? No caso, o username. Não dá pra alterar, tá? Esse aqui é o usuário que tá rodando o serviço, no caso. Então, o serviço tá sendo executado com o giteia. Então, deixa assim mesmo. Aqui o domínio, tá? Aqui, no caso, pessoal, a gente pode botar ou o host, né? Ou o domínio, tá? No caso aqui, o IP da máquina. Então, se você tiver uma VPS, vai trabalhar com o certificado SSL bonitinho. Então, eu recomendo você botar o domínio. Esse domínio aqui, tá? Um git.dominio.com.br, tá? Aí você pode usar aqui o domínio ou você pode usar o IP, tá bom? No caso, a gente não tem. A gente tá virtualizando isso aqui, né? Então, a gente vai deixar como IP mesmo, tá? Aqui a porta do SSH padrão, tá bom? Aqui tá 22. Posso alterar essa porta se eu quiser. Se tiver outro tipo de porta rodando no SSH. Mas, no caso, ele tá configurado como 22, tá? Aqui a porta que tá listando. Então, o serviço do giteia é 3000 padrão, como a gente já viu aqui em cima. Então, não mexemos nisso aqui, tá? A gente deixa assim mesmo. Aqui a URL base. Então, deixa assim mesmo porque eu tô executando local, né? Tem um IP ali. Tá o meu IPzinho ali via NAT. Então, não tá nem em bridge. Aqui, ó. Update Checker é interessante. E aqui eu tenho configurações adicionais, como e-mail. Por exemplo, enviar e-mail ali cada vez que registrar um usuário, algum tipo. Você pode enviar o e-mail, etc. É só configurar o servidorzinho de e-mail, tá? Aqui outros tipos de configurações. Por exemplo, avatars federados. Então, eu posso adicionar isso aqui. Eu posso desativar a parte de registro. Então, assim, se eu quiser que o meu servidor não tenha registros à parte. Então, eu que tenho que gerar esses usuários e passwords. Eu posso desabilitar. Mas, se tiver numa rede aí... Uma rede local aí, presa só na minha rede local. Ele não tá... A porta, né? 3.000, ela não tá exposta pra internet. Você pode deixar à vontade ali. É claro, se tiver uma ou duas pessoas. Se tiver mais aí, você vê qual é o seu caso, tá? Aqui no meu caso, como vai ser local, eu vou deixar nessa forma. Aqui o Captcha também eu posso habilitar, né? Se eu desejar. E aqui o algoritmo, tá? Pode ser usado o Bcrypt também, que ele é bem poderoso. O Argon, tá? Esse aqui, o Pbkdf2, também é bem poderoso, tá bom? E aqui a conta de administração. Isso aqui é interessante a gente botar. Então, o Slackdf aqui, vou botar o e-mail que eu utilizo. Um password 123 aqui. E eu posso botar install git, tá? Ok. Então, já tá configurado, pessoal. É basicamente isso aqui, tá? Aqui eu tô executando o usuário aqui como administrador, né? Então, eu posso, inclusive, administrar o site aqui por aqui, tá? Aí eu tenho o modo de manutenção, por exemplo, desativar os usuários inativos, repositórios, arquivos, né? O zip, tar, gz, etc. Então, eu tenho uma série de coisas que o GitHub tem também, tá? Que estatísticas do servidor, né? O uptime, quanto que tá. O tamanho, o quanto de memória tá utilizando. Tá usando a base ali 112 MB e tá na memória alocada 300. Então, como eu falei, é interessante se eu usar no mínimo 1 ou 2 GB de RAM aí por um time pequenininho, de até umas 2, 3 pessoas, 2 GB de RAM serve, tá? E a gente tem todos os caras aqui, tá? Organizações, ó. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque a ideia é mostrar a parte de configuração mesmo, tá? Aqui pra desativar o gravatar, pra puxar, vou deixar ativado. Notificação e monitoramento, tá? Aí você dá uma olhadinha aqui porque ele tem bastante configuração legal. Bastante configuração mesmo, tá? Se eu agora olhar aqui no terminal, ó. Barra tc-gitel, eu tenho um app.in, ó. E aqui tá toda a minha configuração que eu fiz lá de início, tá vendo? E aqui eu posso alterar. Então, eu não fico preso a somente isso. Aqui eu vou adicionar o seguinte, aqui, ó. Pra criar o... Fazer push, né? De repositórios privados, eu vou botar o seguinte. Default push create private Igual a true, tá? Então, fazer push de repositório privado ali. Aqui o servidor. Eu posso, inclusive, também... O tab dele é 8, eu posso alterar pra 4. Então, eu tenho uma série de configurações que eu consigo fazer aqui nesse arquivo, tá? Eu, basicamente, não faço muita configuração, não. São configurações mais simples. Vamos criar aqui um repositório rapidão, ó. Vou criar um repositório novo aqui. Vou botar como teste. Eu vou criar... Aqui eu vou deixar assim. Licença. Vamos botar uma licença aqui. Botar qualquer licença aqui. Repositório. Aqui só o template. Pode ser. Posso criar só o template. Eu vou criar só o template, ó. E beleza. Vamos ver SSH. Aqui eu posso adicionar minha chave também, né? SSH eu teria que adicionar. Só clonar assim mesmo, tá? Git clone. Beleza. O teste já tá. Fechou. Deixa eu ver aqui a minha parte de chaves, né? Então, SSH GPG aqui, ó. Aqui eu posso adicionar uma chave SSH GPG. E aqui a gente já sabe o processo pra quem utiliza GitHub, tá? Então, é isso. Olha que legal, que bacana. Você pode ter o seu próprio GitHub aí na sua casa. Do jeito bem mais simples. Fácil. Vai ter o controle total dos seus dados, né? E é bem legal isso aqui. Porque eu já utilizo há muito tempo. Inclusive, eu tenho no Slack Jeff. Eu tenho um servidor próprio aqui também. Eu utilizo há bastante tempo, tá? Bem legal. Bem bacana. E também vai ter um cursinho de Git, cara. Que a gente vai tá lançando aí em agosto, ou mês que vem. Um curso ao vivo. O link tá na descrição. Um valor bem acessível. Se você quiser aprender essa base de Git e como trabalhar, né? Então, eu vou deixar aí o link na descrição pra você dar uma olhada. Fechou? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui.